Que manda, como é que é a sua relação com o Silva? Ela já manda exatamente isso. Você tem uma relação com ele? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Ele é meu patrão, que não me enche o saco, eu sou empregado, que não enche o saco dele. É a melhor relação possível. Então, há 34 anos atrás, ele disse no ar, e está gravado, que aquilo lá era a minha casa. Essa semana passada saiu isso. E ele cumpre com isso. Eu faço o que eu quero. Ninguém me diz, olha, isso não pode, não diz. Para que eu vou me indigir? E o Silva me ensinou uma coisa. O patrão nunca deve elogiar empregado, porque a primeira coisa que o empregado vai fazer é pedir aumento. Então, ele nunca vai falar bem. Então, me contar com o Silva, vai dizer, pô, o programa está ruim? Ele não assiste, eu sei que ele não assiste. Eu sei que ele... Então, para que eu vou falar com ele? Tem uma história do Porpetone, que me conta essa aí, que ele foi pedir aumento para o Silva Santos uma vez. Chegou e falou, Silva? Ah, marcou, marcou, desmarcou, marcou. Tomou coragem e falou, vou sentar. Porque estava fazendo dois programas, três programas. Eu vou conversar, porque se o senhor me sabe montar muita coisa, eu não estou podendo fazer show, vou sentar. Silva Santos sentou com ele e falou assim, você quer aumento? Aí ele falou, é, é, eu queria uma coisa. Quanto é que é o seu aluguel? Tanto. Aí o Santos botou no papel os gastos que o cara tinha. Olha aqui, você gasta R$4.500 por mês. Aqui você ganha R$5.000. Já sobra aqui. Sai daqui. O cara foi embora. Nunca mais voltou para pedir aumento. Foi muito bom. É terrível. Então não há necessidade de eu falar com ele. Não há necessidade. Ah, bom. Ele sabe que não dou trabalho. É. Ó, Roberto, precisa mudar o horário de gravação. Muda. Ora, sei o que, você não pode editar de tarde, vai estar de manhã. Vou de manhã. No total. Não me aborrecer. Ninguém me enche o saco lá, pô. Qual foi o momento mais emocionante dessa história de praça? Obviamente... A minha entrada... Mas nem para você pensar. A minha entrada no SBT. Meu primeiro dia de SBT. Quem estava junto com você? Silvio Santos. Foi uma coisa assim... Porque eu fiquei 11 anos brigado com o Silvio. Era proibido na minha casa ligar a televisão para ver o programa do Silvio. 11 anos. Você falar com ele. Fizemos as pazes e tal. Aí ficou... 11 anos depois, ficou tudo bem. Eu estava na Globo. Eu ia para Bandeirantes. E fui passar o aniversário do Silvio com ele. Dia 12 de dezembro. Eu ia assinar no dia 13. Falei, Silvio, eu vou para a Bandeirantes amanhã. Você não quer que eu volte para a SBT para fazer a praça? Eu vou fazer... Não, a praça não. Porque... Mas não sai da Globo. Quem não está na Globo... Eu vou ganhar três vezes mais. E o Bonin garantiu que se não der certo, que eu volto. Eu estou com as costas quentes. Aí eu ofereci para ele... Eu fui fazer o primeiro programa na Bandeirantes. Eu queria dedicar o programa a ele. Ele não aceitou. Quando o programa foi para o ar... Já tinha gravado três. Eu fui... Eu fui... Estava eu e o Marcelo no hotel. Eu fui dormir. Tinha um recado à minha mulher que eu estava morando no Rio. Para não ir para o Rio sem falar com o Silvio. Eu pensei que fosse para ele cumprimentar pelo programa. Que ficou bom ou ficou ruim. Eu liguei. Mas não liguei. Aquela hora que eu cheguei no hotel, duas horas da manhã. Antes de ir para o Rio, liguei para ele. Não, não vai vir aqui. Isso aqui, porra. Você tem que vir para cá, para a SBT. Que eu vi teu pai sentado naquele banco. Porque aquele banco é nosso. Falei, porra, Silvio, eu te ofereci. Você disse que a SBT era pequena demais. Que já tinha dado errado com o moço. Só que aí ele fez uma proposta. E eu era muito amigo do Vanuti. Augusto César Vanuti. Que era o meu diretor. Eu vim como diretor da linha de show. O Avancini de teledramaturgia. E o Avancini de diretor-geral da Bandeirantes. A gente estava no mesmo hotel. Eu fui falar com ele. Ele disse, porra, o Silvio me ofereceu um dinheiro. Ele falou, porra, cara, vai correndo. Eu vou te esculhambar pela televisão, para o jornal. E assim que puder, você me leva. Assim é bom. Pelo menos eu sei que o cara está marcado. Aí eu fui falar com o Silvio. Só que quando eu cheguei lá, vi o SBT, falei... Eu chamo o Marcelo de Imar, né? Falei... Eu disse, é. Falei, é. Eu não venho para cá. Isso aqui está pior que a Bandeirantes. Imagina você estar na Globo. Sem querer desmerecer. Claro, cara. Você está numa mesa. Você está no Rojo Rojo, você vem para um... Total. Para um golzinho, né? Para um Fiat, para um camanguia, pô. Eu vou dar um jeito de tirar o copo fora. Mas aí o Silvio aumentou a proposta de um jeito que eu não podia dizer que não. E eu disse, mas olha, Silvio, nós já ficamos 11 anos brigados. E se acontecer novamente, o que aconteceu? Aí ele me deu carta branca para eu fazer o que eu quisesse. Me deu o cargo para ser diretor artístico, que eu não queria, mas ele deu. E eu fui, então, começar a gravar. Quando acabou a gravação, que o Carlos Imperial, que é o dono da música, a praça, ele era muito meu amigo. Ele foi dizer, no final do programa, que ele abriu a mão dos direitos, dos autorais, e começaram a bater... E ele saiu. E começaram a bater palmas, que tinha público. Eu estou pensando que é palmas pelo gesto do Imperial. Era o Silvio entrando com camisa de mangacuta, com... Isso tem aí, você pode ver. Sim, sim, sim. Ele ficou uma hora e meia fazendo a maior declaração de amor e carinho que um ser humano pode fazer ao outro. Falando o que o meu pai fez para ele, que aquela casa não era minha casa de trabalho, era minha casa, lá iam ter meus filhos. E o mais bonito de tudo, ele cumpriu tudo isso. Então, o Silvio Santos, que não vai a programa de ninguém, o único programa que ele foi, sem ser convidado, uma hora e meia sem intervalo comercial, mostrando o meu pai recebendo a televisão que o governo negou dar a ele. A concessão, né? A concessão na TV Guanabara, no Rio de Janeiro. Foi meu pai quem conseguiu. Isso está no ar, isso não estou falando agora, não. O próprio Silvio, mês passado, mostrou isso naquela reprise. Então, foi o momento mais importante da minha vida profissional. Quando o Silvio fala que ele não teria televisão se não fosse teu pai, é... É documentado isso. Exatamente. Então, aquilo... E uma coisa triste. O único amigo que meu pai teve foi o Silvio. Porque meu pai ajudou a muita gente. E foi apunhalado por muita gente. E o Silvio não. O Silvio, até hoje, fala com ele com carinho. Se você observar, toda vez que eu vou no programa do Silvio, digo, olha, Silvio, eu quero agradecer a você, porque isso... E a verdade. Se a praça deu certo, eu devo a você. Que me deixa fazer o que eu sei fazer. E ele disse, mas se eu tenho televisão, eu devo ao Manuel. Sempre ele fala isso. E meu pai morreu há 45 anos. Você não era nascido quando meu pai morreu. Eu tenho 24, né? Demorou um tempo para eu nascer. Não, 45 anos. 45? 76, isso, 76. Meu pai morreu em março de 76. Ano que eu nasci. Entendeu? Então foi realmente... De repente, a sua reencarnação do teu pai já passou pela sua cabeça. Já passou pela sua cabeça. Então foi o momento realmente mais gratificante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí